Olá, bem-vindos a mais um episódio da nossa série de comentários semanais e hoje trazemos um pensamento que para nós é sempre muito especial, ou não fosse a nossa convidada, a fundadora e a presidente da Empower Brands Community. Olá Cristina Amar, já não conversávamos aqui há algum tempo, embora eu saiba que tu és uma fã número um dos nossos weekly talks. Olá Misé, eu não vou dizer que já tinha saudades tuas porque sou privilegiada de estar muitas vezes contigo, infelizmente ainda não todos os dias, mas não perco mesmo um weekly, sou absolutamente fã. E ainda bem, ainda bem porque nós gostamos também de saber que a comunidade nos segue e tu és inspiração para toda a comunidade e portanto isso deixa-nos muito contentes. Neste comentário Cristina vamos dar destaque também aqui à atualidade e a mais um momento de reflexão muito importante que a Empower Brands Community está também a preparar. E eu falo um bocadinho da atualidade porque estamos outra vez a braços, infelizmente com a subida dos casos da Covid-19, ultrapassámos nesta semana que passou os mil casos e continuamos a ter de gerir esta situação de controlar por um lado a propagação da doença e por outro lado de não fechar a economia. E eu gostava muito de pedir que tu comentasses exatamente esta necessidade e esta urgência de haver aqui uma conciliação entre a responsabilidade dos gestores e aquilo que são as medidas necessárias para conter a doença. Tu tens vindo também a aplicar muito esta gestão flexível, não é? Olha, Mizé, tu sabes, nós dentro da nossa casa dizemos muitas vezes que temos que ter uma espécie de bambu-mude sistematicamente ativado porque gerir perante esta imprevisibilidade é uma loucura. nós não conseguimos fazer planos, não sabemos exatamente o que é que vem aí amanhã e tu sabes ainda há uma semana atrás, duas semanas, eu pedia toda a gente para voltar para a empresa porque o teletrabalho iria deixar de ser obrigatório e de repente quando damos por nós os casos aumentam significativamente outra vez, nós estamos no coração da cidade da capital, da cidade que neste momento está mais afetada e é evidente que com equipas na rua todos os dias temos que redobrar cuidados. Portanto, eu pedi a toda a gente para vir a partir do dia 14 e dia 21, aliás no dia 20, mando um e-mail a dizer por favor quem puder ficar em casa fique porque com esta loucura de subida outra vez de Covid é melhor nós nos precavermos de novo. E eu acho que isto é muito importante, sabes, Mizé, e quando tu me desafiaste para nós partilharmos esta conversa e estes pensamentos em voz alta, não hesitei em fazê-lo porque realmente eu acho que estamos a chegar a um momento que não são só as medidas governamentais que nos devem reger o dia-a-dia, é preciso mais do que nunca usar o nosso bom senso, o nosso sentido de responsabilidade e estarmos permanentemente atentos ao que está à nossa volta e agirmos em função disso, quer dizer, nós que somos líderes de organizações também temos que ter a sensibilidade de perceber até onde é que podemos ir e a partir de que momento é que colocamos as nossas pessoas em risco e em geral a saúde pública em risco, não é? Portanto, eu digo sinceramente, eu adoraria que toda a gente estivesse aqui porque a nossa produtividade, no nosso caso, é francamente maior quando estamos juntos, principalmente nas áreas da comunicação e do marketing. Há áreas, e tu sabes, o jornalismo também se faz em casa desde o momento que vás à rua, captes a tua informação, podes trabalhá-la sozinha na tua casa, mas as equipas que dependem muito umas das outras e que têm que estar permanentemente em contato para corrigir isto, alinhar aquilo, pedir uma opinião sobre o que quer que seja, perdes imenso tempo com reuniões de Zoom, é um desgaste, para nós é terrível, mas entre isso e ter pessoas que estão a vir para a empresa e corremos todos o risco porque o vírus é silencioso e incolores e não o percebemos e, portanto, o apanhamos, isso está fora de questão. Eu acho que é mesmo importante e este é um momento crucial para todos nós percebermos que temos que ser responsáveis e isto é uma realidade. Estamos todos cansados das máscaras, dos confinamentos, do andar para trás e o andar para a frente, mas faz parte daquilo que é a nossa realidade nos nossos dias e a realidade é incontornável. Portanto, ou como eu vos escrevia quando vos mandei o e-mail, ou aceitamos isto com serenidade e conseguimos ser flexíveis e não entramos aqui em conflitos ou então ainda vamos tornar a coisa mais difícil e eu acho que isso está fora de questão. E é exatamente, no fundo, este cenário que nós estamos constantemente confrontados com que nos leva também a dia 29 a promover aqui uma reflexão porque já percebemos, Cristina, até porque estão a surgir também notícias de que a própria vacina ou as próprias vacinas que estão a ser aplicadas não estão a conseguir conter que a doença volta a aparecer em pessoas que já foram vacinadas, o que significa que parece que a humanidade vai deparar-se com estes fenómenos e nós vamos obrigatoriamente ter que gerir, como tu disseste muito bem, as empresas de uma outra maneira, com mais flexibilidade e se calhar vamos ter que incorporar diferentes modelos em diferentes momentos, não é? Portanto, dia 29 temos aqui um momento também crucial para se pensar nestes temas. Sem dúvida, Misé, tu sabes, fizeste parte desde o início deste grupo de trabalho que nós internamente criámos para pensar neste momento, que acaba por ser uma conferência online, e que achámos que era importante trazer a visão dos nossos embaixadores que estão fora do país e cruzar aqui um bocadinho os olhares de Portugal, do que se passa em Portugal, com o que se passa nos Estados Unidos, no Japão, na Coreia do Sul, em Moçambique. Não temos todos os nossos embaixadores e, por um lado, até nos vai facilitar também um bocadinho o debate, porque nós duas vamos estar a moderar a conversa com cinco pessoas de culturas completamente diferentes, todos eles líderes de organizações, e que vai ser seguramente muito interessante perceber como é que em todos estes mercados as pessoas estão a viver estes tempos. É um facto que o mundo do trabalho está a mudar, é um facto que na maior parte dos casos, e sempre que possível, os sistemas híbridos estão a instalar-se e parecem ser o modelo que vai ser adotado de forma generalizada no futuro, retirando desta equação, naturalmente, as atividades em que isso não é possível, não é? Porque há atividades em que são presenciais, a produção tem muito disso, as unidades fabris, a própria saúde, entre muitas outras atividades. Mas, muito no caso dos serviços onde nós estamos, e por isso também mais sensíveis a essa matéria, vai ser indiscutivelmente um modelo a adotar, se é que já não foi adotado, mas achámos que era importante refletir em conjunto e particularmente levando aos nossos membros da comunidade uma reflexão em que eles também pudessem entrar. Pensámos neste evento, estamos a regressar às empresas e agora, é a pergunta entre muitas que se coloca, não é? E agora, o que é que vai acontecer? E agora, a partir daqui? E agora, o que é que dizem os especialistas na área da saúde, na área da sociologia do trabalho, da economia do trabalho? Vamos ter dois keynote speakers muitíssimo interessantes, a doutora Mini Freudenthal, que vem da área da saúde, muito ligada à saúde emocional, para percebermos como é que as pessoas estão a lidar com isto, de hoje estão na empresa, amanhã estão em casa, não sabem o dia da amanhã, tudo isto é tão diferente, nós estamos a viver neste registro há mais de um ano e começamos a dar sinais de algum cansaço, desgaste. É preciso também as organizações estarem alerta, atentas aos sinais dos seus colaboradores, porque sem vocês, colaboradores, sem as pessoas dentro das nossas organizações, nós não temos organizações, não é? Precisamos todos uns dos outros, mais do que nunca, e portanto também é muito importante nós falarmos um pouco disto, quais são os padrões que estão a sair desta pandemia e como é que as empresas estão a conseguir trabalhar nesta imprevisibilidade e também a visão da doutora Mini, que é uma pessoa muito interessada, muito estudiosa sobre estes temas da mente e ela vai conseguir também ajudar-nos, de certeza, até quem sabe com dicas que possam ser não só importantes para as empresas, para os empresários e para os líderes, como também para as pessoas que são lideradas e que fazem parte das organizações. E o professor José Reis, da Universidade de Coimbra, é um conhecedor destas matérias, vai também, se calhar até provocar aqui um bocadinho uma discussão à volta de alguns temas que vale a pena trazer para aqui, ele é uma pessoa extraordinária e eu tenho a certeza que vão gostar muito de o ouvir. E depois os nossos cinco embaixadores, convidados, o David Lopes que está em Tóquio, o Arturo Martins que está na Coreia do Sul, o Fernando Oliveira que está em Moçambique, o Nuno Teles que está em Nova Iorque e o Tim Vieira que está connosco cá em Lisboa, vão ser os nossos convidados para nós estarmos aqui à conversa e a propósito ainda temos as duas de preparar mais este acontecimento das nossas vidas já quase depois da manhã. Mas eu acho que vale muito a pena e acho que há uma nota importante de deixar também, Misé, porque foi um momento muito discutido internamente com as nossas equipas de comunicação e de marketing. Nós discutimos muitos formatos desta conferência, aliás ela própria reflexo deste tempo que vivemos, ela começou por ser pensada para um evento físico, passou para um evento FIGITAL, em que estivessem algumas pessoas connosco fisicamente na casa de desenho, onde nós pela segunda vez já tentamos fazer um evento e ainda não conseguimos, mas havemos de lá chegar, até que o transformámos em digital pelas razões óbvias. Mas quisemos tornar este evento não um evento fechado apenas para quem está e faz parte da nossa comunidade, mas pelo interesse do tema em si e porque achamos que este também é um serviço público e não só um serviço de cidadania para os nossos membros, optámos por dar a possibilidade a quem ainda não faz parte da nossa comunidade, ser convidado para membro, é um convite que eu enquanto presidente da comunidade vos deixo desde já, quem nos estiver a ouvir e ainda não fizer parte da nossa comunidade, tem neste momento a oportunidade de se juntar a nós e de se tornar membro convidado, porque o tema assim o merece e porque nós, comunidade, queremos ajudar o maior número de pessoas, estando junto do maior número de organizações e portanto será um prazer muito grande ter o maior número de pessoas possível connosco, porque achamos que este é realmente um momento de reflexão que faz falta a todos. E é de facto uma reflexão conjunta, porque neste encontro entre os membros da comunidade e todos estes possíveis convidados que podem ainda inscrever-se e que devem inscrever-se, haverá depois uma oportunidade de também eles colocarem perguntas. Portanto, é de facto uma reflexão conjunta, vai ser uma troca de ideias muito dinâmica e portanto lá está. O que faz sentido numa comunidade é o que faz sentido numa comunidade, não é? É precisamente isso, é a nossa cultura, é a nossa missão, é o nosso propósito, é estarmos aqui ao lado das empresas, das pessoas, das marcas, que podem através das suas dinâmicas mais robustas e do seu maior conhecimento ajudar a desenvolver o país e é isso que nós queremos. Portanto, há momentos em que fala mais alto esta questão de estar ou não já estar, ou ainda não estar connosco e de convidar o maior número de pessoas para estar, porque a nossa comunidade também pretende ser o mais aberta possível e chegar ao maior número possível de pessoas. E portanto, são muito bem-vindos e são nossos convidados, muito especiais e eu e tu vamos estar cá para os receber juntamente com os nossos keynote speakers convidados e com os nossos embaixadores. Vou deixar só aqui a indicação de que podem se inscrever no site da Empower Brands Community, não é Cristina? Exatamente, tem o link de inscrição, basta lá deixarem o seu nome e pouco mais do que isso, naturalmente o seu endereço de e-mail para receber a informação também que possa ser útil, em particular o link para depois no dia 29 às 10 da manhã estarmos todos juntos e fazermos este debate e esta troca de ideias em conjunto. E nós vamos gostar muito de os ter connosco. Como sempre gostava de terminar com a sugestão de Cultura e Lazer e eu sei que tu queres partilhar mais uma sugestão que está muito enquadrada naquilo que são os sentimentos que nos movem e que nos tocam nesta altura. Olha, e a palavra é mesmo essa. Fiquei extremamente tocada, para não dizer emocionada, com o documentário que vi há dias no Netflix, que já andava atrás dele há algum tempo, A Sabedoria do Polvo. E é uma história maravilhosa de um cineasta, o Craig Foster. Não muito longe daquilo que nos acontece a muitos de nós, e eu sem querer falar sempre do meu burnout, tendo tido a felicidade de sair muito bem dele, felizmente, mas sou muito tocada a estes temas desde que tive esse episódio na minha vida, o Craig sentiu-se exausto, esgotado com o trabalho que estava a fazer de filmagens e foi interessantíssimo ele sentir necessidade de voltar ao ambiente da sua infância e voltou à praia para onde ele ia quando era mais jovem, na África do Sul, e volta a fazer um mergulho diário pela floresta subaquática e qual é o meu espanto quando todas as imagens que ele mostra e todas as palavras que ele partilha connosco nos dão claramente a perceber que é possível fazer uma amizade com o polvo. E é impressionante como nós fazemos todos parte deste planeta que é único, não é? Somos tão cruéis com animais, eu não sei se vou conseguir voltar a comer polvo, para ser muito sincera, porque fez-me efetivamente, tocou-me efetivamente o coração, em especial quando o polvo se abraça a ele. É um documentário que eu deixo como sugestão, é maravilhoso, e vale muito a pena nós pensarmos nestas coisas que nos acontecem na vida. Eu não sei se já o disse, o documentário está no Netflix, e acima de tudo vale mesmo a pena nós pensarmos o que é que andamos a fazer neste nosso dia-a-dia tão desgastante, ao ponto de nós seres humanos nos perdermos de nós próprios, e não podemos. Até este tempo que estamos a viver com esta pandemia e todos os desafios que isto nos traz, nos deve obrigar a parar para pensar um pouco em nós. E não é só mergulhar no mar, também é mergulhar dentro de nós, e nunca sairmos de nós próprios, sabes, Misé, isto é muito importante. Os tempos que vivemos são exigentes, desgastantes, loucos. Olha, são os novos loucos anos 20, e que vale mesmo a pena nós não nos perdermos nesta loucura, e não perdermos a importância que a natureza tem no nosso equilíbrio, no nosso bem-estar, no nosso encontro permanente connosco. Porque no dia em que deixarmos de fazer isso, a nossa vida de certeza que perde o sentido. E portanto, eu deixo esta sugestão da sabedoria do povo, o formato documentário é um formato que eu adoro, e este que foi vencedor de um Oscar para melhor documentário, agora este ano, em 2021, vale mesmo a pena ser visto e ser partilhado aqui nos teus weekly thoughts, com as tuas sugestões semanais, que eu adoro, de vez em quando, vir ter contigo. Portanto, até breve, minha querida. Muito obrigada. É, sem dúvida, uma sugestão absolutamente fascinante, não só pela história, como pelas próprias imagens. Quem gosta, então, de fotografia, vai ficar deslumbrado com aquela fotografia. É maravilhoso. E muitas vezes nos questionamos como é que é possível ele ter conseguido registrar todos aqueles passos. Eu fiquei, enfim, olha, não sei se tenho palavras fascinada, no mínimo, porque nós que trabalhamos com a imagem, que fazemos televisão, que sabemos o quão difícil é a boa imagem que espelha aquilo que nós queremos dizer, e ele consegue imagens únicas, inacreditáveis, de tantos momentos extraordinários. Portanto, por tudo, pela história, pela imagem, pelo simbolismo, pelo que ele representa, este documentário vale mesmo a pena ser visto. E vale sempre a pena ter também connosco a Cristina Amar nestes nossos weekly talks, sempre com muitas ideias, muitos comentários também sábios. É verdade, a experiência também te deu isso, e ainda bem que consegues partilhar connosco nestes pequenos momentos que estás aqui no nosso momento, essa tua sabedoria e essa tua experiência, que é tão importante. Vamos nos encontrar no dia 29, com muito mais experiência connosco, não é, os tais nossos embaixadores, que nos vão trazer as suas experiências também, aquilo que têm vindo também a encontrar, a desenvolver, a praticar com este momento de pandemia e nesta adoção de uma flexibilidade no mundo do trabalho. E conto contigo, conto com todos os nossos seguidores. Muito obrigada, Cristina, até dia 29, até terça-feira, não é? Um grande beijinho, Mizé, tu que estás em casa e eu que estou na empresa, já tenho saudades tuas, já tenho saudades, muitas saudades da minha equipa, mas tem de ser. É isso, é isso. Mas vamos estar juntas em breve e vamos estar juntas sempre que pudermos. Esse também é o que deve ser aí que nós também devemos segurar-nos. Sempre que for possível, devemos estar juntos, não é? Sem dúvida, é isso mesmo. Vamos deixar que o impossível se torne regular. Não, não, não. Nós temos que puxar por ele, não é? E isso temos que ser responsáveis e nunca perder o bom senso. Muito obrigada, Cristina. Um grande beijinho. Outro para ti, minha querida. Um grande abraço também. Muito obrigada. É assim que nos segue e que muito agradecemos. É importante lembrar que pode subscrever o nosso canal, ativar as notificações para não perder as estreias dos novos episódios e as nossas séries originais. Não se esqueça também que já estamos no Spotify. Pode procurar por lá os Weekly Talks, onde pode ouvir esta conversa tranquilamente com a Cristina, quem sabe a caminho de casa ou num passeio no seu carro. Não se esqueça também de ficar em segurança cada vez mais. Tenha um ótimo fim de semana. Continua por aí conosco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho